Bom, a Prefeitura Municipal de Santa Helena está com o cronograma entregando obras em todo o município. Estamos agora aqui na região da beira do Rio, no povoado Limual, onde o prefeito Zazildo Almeida acaba de chegar aqui, juntamente com a comunidade também que está aqui presente, os secretários também aqui presentes, e o prefeito daqui a pouco vai entregar a estrada que foi recuperada aqui pela Prefeitura Municipal. Estamos aqui com o prefeito Zazildo. Zazildo, são um cronograma de obras muito grande. Aqui a região está recebendo, recebeu o melhoramento das estradas vicinais. Estamos agora aqui no povoado Limual e a comunidade está feliz com esse trabalho. Exatamente, Nelson. A comunidade está feliz, nós estamos felizes. O nosso vereador Valdir, que é o nosso representante aqui nessa região, uma pessoa que é muito atuante, uma pessoa que cobra tudo. Agora mesmo ele já foi descendo do carro e ele já foi me cobrando, mas sempre em prol da comunidade. Isso mostra o nosso compromisso, a vontade de trabalhar. Você sabe que hoje a gente atravessa uma grande crise, mas graças a Deus, Deus tem sido tão bom conosco, que mesmo com a crise nós estamos entregando obra. E principalmente em um momento feliz, que é o aniversário da cidade, 84 anos, são oito décadas e quatro anos, são muitos anos de vida, bem sucedido. E a gente fica feliz, porque se você observar, aqui nesses povoados, principalmente aqui no Limual, praticamente tudo que tem foi o nosso grupo que fez, anteriormente pela ex-prefeita Helena Pavão e agora na nossa gestão. Muito bem, Valdir. Então hoje é um dia importante na estrada que vem beneficiar a comunidade. A gente vê a felicidade da comunidade por esse feito. É importante, Nelson, e a gente já vê aqui o progresso em Santa Helena, já inicia aqui, que é uma divisa entre o presidente Sarney e o município de Santa Helena. E a gente tem o prazer de receber o prefeito Zé Zildo aqui, junto com toda a comunidade aqui, já esperando para recepcionar o prefeito. E a gente já inicia aqui com o que nós estamos fazendo em benefício da estrada vicinal. Uma estrada de primeira qualidade, uma estrada feita através de um projeto de emenda federal do deputado Vitor Mendes. E pela primeira vez, de uma forma inédita, essa região foi incluída em um projeto federal, através do interesse do prefeito Zé Zildo, também através do grupo 14, através da ex-prefeita Helena Pavão, e também o ex-deputado federal Vitor Mendes, que isso aqui é uma emenda do deputado federal Vitor Mendes. Eu quero mais uma vez agradecer todo mundo, agradecer vocês da imprensa, agradecer mais uma vez o prefeito Zé Zildo, aqui é só o início da nossa inauguração de obras aqui no povoado São Pedro, Samaúma, Limoal, Vila Nova, Imperial. E começar também na véspera do aniversário de Santa Helena. Começando por aqui, para mim já é uma satisfação muito grande como vereador. Me sinto feliz em estar aqui perante esse pessoal. E mais uma vez digo, eu chego aqui no município, no início do município de Santa Helena, com o prefeito Zé Zildo, de cabeça erguida. Porque aqui nós temos serviço para mostrar, temos trabalho para mostrar para a população. A população está vindo aqui na prática os benefícios que o prefeito Zé Zildo, através da Prefeitura Municipal de Santa Helena, está fazendo. É isso que é gratificante para todos nós. Muito bem, aqui estou com o secretário Joré, secretário, não foi fácil, né? Realmente está entregando essas obras hoje, que é um trabalho muito árduo, né? A Malha Viária é muito grande também aqui da região, da beira do Rio, mas está sendo entregue para a comunidade. É verdade. A comunidade da região de Limoal, Samaúma, São Pedro, Vila Nova, Imperial, Mendes e Bacabal, estão de parabéns, porque pela primeira vez foi feito um trabalho bem feito, um trabalho mesmo como o pessoal esperava, com bueiros e da região, que foi um projeto que o prefeito conseguiu através do ex-deputado Vitor Mendes, que mesmo não sendo deputado, mas ainda consegue esse trabalho para a região. E o prefeito está de parabéns, porque o pessoal da região está muito contente, porque eles mereciam um trabalho desse. E para nós também, como secretário de obras, fico muito feliz também, porque faço parte dessa administração, e nós estamos mostrando as obras que a administração faz, e tem muita coisa ainda para vir daqui para frente. O trabalho da estrada ficou bom? Nossa, ficou demais. Ficou melhor para vocês viajarem agora? Ficou bom, é verdade. Perfeito, está sendo recebido pela comunidade, a comunidade sempre fala, e realmente, do trabalho, é muito bom isso. Exatamente, aqui em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus, parabenizar o vereador Valdir, que cada vez surpreende a gente na maneira de organizar as coisas. Uma coisa que eu acho muito importante do vereador Valdir, é essa maneira que ele tem esse jeito de tratar com a comunidade, você vê todo mundo feliz, conversando, a população aqui, olhando a comunidade, ele traz os professores, traz o pessoal da saúde, os moradores, então isso é muito importante, essa integração, e a gente vê como as pessoas recebem a gente, isso aí fortalece mais o trabalho da gente, Nelson. E diante de todas as dificuldades, onde você vê que a maioria dos prefeitos estão pegando a caneta e dando uma canetada, tirando 500, 300, mil funcionários, e nós não. Mesmo com todas as dificuldades, nós estamos mantendo os funcionários, porque é o nosso patrimônio, é uma coisa muito importante, e estamos fazendo as obras, né? Você vê hoje aí, nós fazendo estradas em vicinais, isso é muito importante, uma emenda do deputado Vitor Mendes, que deu para o município de Santa Helena, e mostra o compromisso do grupo 14, né? Que já foi pela ex-prefeita Helena Pavon, que muito fez por essa região, e agora nós estamos dando continuidade. Tchau, tchau.